Próximo das 19h, este acidente foi registrado na Avenida Tupi, na zona sul de Pato Branco. A colisão envolveu um caminhão e um Renault Fluence. No carro estava uma gestante, por isso o trabalho dos socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foi mais cauteloso. Felizmente, ninguém ficou ferido, apenas avarias no veículo menor. Local de trânsito intenso na cidade. Durante o atendimento da ocorrência, o fluxo de veículos ficou ainda mais lento.